E é hora de falar do Tom Bombadil, do Tom Bombarqueiro meus gentis hobbits. O velho Tom é um personagem fascinante e enigmático. Ao mesmo tempo a gente sabe muita coisa e quase nada sobre ele. Vamos tentar analisar quem e o que ele é, as inspirações de Tolkien para criá-lo e seu significado. E finalmente vamos ver o que as informações presentes na obra podem nos dizer sobre como ele vai aparecer na série Os Anéis de Poder. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E a gente começa com um detalhe fofo. Originalmente Tom Bombadil era o nome de um boneco holandês. Ou seja, um bonequinho feito com peças de madeira que pertencia ao pequeno Michael, um dos filhos do professor. E ele tinha justamente as características do personagem. Paletó azul e botas amarelas. Tolkien, como a gente sabe, curtia criar histórias sobre os bonecos dos filhos. Foi isso que acabou levando, por exemplo, a origem do livro infantil Roverando, inspirado num cãozinho de brinquedo da família Tolkien. No caso de Bombadil, o professor começou a escrever poemas narrativos sobre a figura. E logo ele achou um tom, desculpa o trocadilho, ideal para ele. A relação do personagem com a natureza. E não era qualquer natureza, mais especificamente a natureza da região centro-oeste da Inglaterra. A região da maioria dos antepassados do Tolkien, onde ele tinha morado na infância com a mãe viúva e o irmão. Uma terra de riozinhos, salgueiros, cisnes, texugos e outros bichinhos da chamada fauna de cercas vivas, como dizem os especialistas. Como Tolkien diz na sua carta 19, Tom Bombadil é o espírito da minguante zona rural de Oxford e Berkshire. Minguante porque essa zona rural e essa natureza, infelizmente, estavam desaparecendo nos anos 30. As peripécias do personagem nesse ambiente acabariam dando origem, mais tarde, aos principais poemas do livrinho As Aventuras de Tom Bombadil. E antes de começar a escrever O Senhor dos Anéis, Tolkien chegou até a oferecer a figura de Bombadil como o astro de um novo livro. Isso quando o sucesso de O Hobbit fez com que os editores ficassem pedindo uma continuação para ele. No fim das contas, a tal continuação começou a ser escrita e deu origem ao Senhor dos Anéis de forma bem lenta e gradual. E Tolkien achou que seria interessante inserir a figura de Bombadil nas aventuras que os Hobbits teriam no caminho para a casa de Elrond em Valfenda. A gente sabe que é muito legal ficar tendo ideias mirabolantes sobre como Tom se encaixaria no universo mais amplo do Legendário. Mas o fato é que Tolkien simplesmente se recusou a oficializar algo desse tipo. Para ele, uma das graças do personagem é que ele continuasse a ser enigmático mesmo. Vejam o que ele diz na carta de número 144. Mesmo em uma era mítica, deve haver alguns enigmas, como sempre há. Tom Bombadil é um, intencionalmente. Nessa mesma carta, ele prossegue explicando. Tom Bombadil não é uma pessoa importante para a narrativa. Suponho que ele tenha alguma importância como um comentário e representa algo que sinto ser importante, apesar de que eu não estaria preparado para analisar o sentimento precisamente. Contudo, não o teria deixado entrar se ele não tivesse algum tipo de função. E Tolkien diz ainda o seguinte. Tom Bombadil representa um desejo que vai além da vontade de querer controlar o mundo ao nosso redor, seja para o mal ou mesmo para o bem. Ele representa o desejo puro de entender e apreciar a natureza e o mundo que Tolkien compara a uma espécie de voto de pobreza. E olha que comparação doida. Tolkien diz que em vez de adotar a agricultura e a pecuária, que são as atividades que levam os seres humanos a controlar as plantas e os animais. Tom seria o equivalente da botânica e zoologia. A pura busca da compreensão dos outros seres vivos. Ele é mestre de um modo peculiar. Não tem de maneira alguma medo nem desejo de posse ou dominação. Ele meramente conhece e compreende as coisas que lhe dizem respeito em seu pequeno reino natural. Dificilmente faz julgamentos e pelo que se pode ver, não se esforça para corrigir ou remover sequer o salgueiro. Diz o professor em outra carta. Ou seja, o Um Anel não afeta o mestre Tom não exatamente porque ele seria muito poderoso, mas porque ele é completamente livre do desejo de adquirir poder. Se a gente tivesse de encaixar o Tom na marra dentro dos tipos de seres que existem no mundo de Arda, o que faria mais sentido seria imaginar que ele é um maia, como a Melian, mãe de Lúthien, já que está claro que ele existia antes da criação do mundo físico. Mas repare que nem o Elrond, que era descendente da própria Melian, segue por esse caminho. Como ele diz em A Sociedade do Anel, no capítulo Conselho de Elrond. E Arwain Ben-Adar, nós o chamávamos mais velho e sem pai, mas desde então recebeu muitos outros nomes de outros povos. Forn dos Anãos, Oraldi dos Homens do Norte e outros nomes além desses. É uma estranha criatura. Todos esses nomes, aliás, querem dizer algo como muito antigo, velhíssimo. Ben-Adar quer dizer sem pai mesmo. E Arwain literalmente é velho jovem. Tá, e Tom Bombadil? Na introdução das aventuras de Tom Bombadil, Tolkien diz que é um nome dado a ele pelos hobbits da região do Pântano e da Terra dos Bukes, embora não explica seu significado. Ainda falta abordar duas questões bem importantes. Será que nosso amigo Tom sempre morou ali, naquele lugarzinho do vale do rio Voltavime? E será que ele sempre foi o maridão carinhoso da Bela Fruta Douro? A resposta a essas duas perguntas provavelmente é não. E é só a questão de saber interpretar texto lendo O Senhor dos Anéis. Ninguém precisa achar papel de padaria com o rabisco perdido do Tolkien pra concluir isso. Vejam de novo o que Oraldi diz. Ele afirma que Bombadil caminhava nas matas e colinas muito tempo atrás e Gandalf observa. Agora recolheu-se a uma terra pequena, prestem atenção. Isso claramente indica que outrora era possível achá-lo em outras matas e colinas. E quanto a Fruta Douro? O próprio Tom conta, inversinhos claro. Como foi quando e como foi que se apaixonou por ela? Nessa lagoa, há muito tempo achei a filha do rio, a bela e jovem Fruta Douro, sentada entre os juncos, cantava docemente e o coração batia forte. Eles, portanto, não estão casados pelos séculos dos séculos. Viraram um casal num lugar e num momento determinados do passado. Quando? Não sabemos, é claro. Mas tudo isso significa que não é um absurdo retratar Bombadil, que passeia por outros lugares da Terra-média e ainda não traz Fruta Douro consigo, que aparentemente é o que veremos na série Os Anéis de Poder. Mas uma coisa que estou mais empolgado pra ver é o seu like e é por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui, pra te lembrar de deixar um joinha aí. Não seja um toque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal e comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês conheciam todas essas informações sobre o nosso querido velho Tom. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.